Olha só esse caso de um pastor que estava filmando uma pregação em uma área de mata aqui no interior de São Paulo Aí ele estava fazendo a live e tal, né, pregando e de repente, olha o que aparece, coloca o áudio, vai lá Então, Jesus ele falou, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz Preste atenção Alguém disse a ele, ou ele viu na câmera, né, que estava transmitindo E de repente uma onça parda, é uma onça parda mesmo, né, não estou falando errado não, né É uma onça parda, direto, vejam só rapaz, ela aparece, ó, e vai passando por ele ali, tipo assim Oi, estou aqui, e ele não correu, ele ficou quietinho, como é que corre? Acho que a pessoa fica sem jeito, né É verdade, é melhor ficar quieto Tira, meu Deus, essa onça daqui Olha a igreja, olha a onça ali, ó Gente, é uma onça parda É um animal que não, nessa região, não sei se a Dani tem todas essas informações Porque eu fiquei sabendo que nessa região aí, não tem registro nenhum de ataque dessa onça parda em seres humanos Mas que recentemente, tem 10 dias atrás, me parece, uma onça parda também foi vista passeando pela cidade, é isso, Dani? Exatamente, Marcão, muito menos que isso, no último final de semana, tem moradores ali da região que relataram que a onça estava andando, inclusive ali bem próximo à cidade É isso que a prefeitura confirmou também, mas como você bem disse, não tem registro de ataques a seres humanos, felizmente Mas olha, parece história de pescador, né Marcão, mas é história de pastor mesmo O pastor Paulo Henrique estava ali, subiu num local conhecido como Monte das Bananeiras Para fazer, né, uma oração e ele estava compartilhando este momento de fé com os membros da igreja que ele participa, né E aí, ele estava filmando e acabou vendo na própria filmagem a onça ali no fundo Rapidamente a oração foi parada, né Marcão? Nesse momento é uma situação muito complicada e que a sua fé é colocada à prova, né Marcão? Não tem jeito E aí, o pastor tomou a atitude correta, de acordo inclusive com os especialistas, né Que foi ficar parado Ele ficou quietinho, esperou a onça passar, não se movimentou, não fez gestos bruscos E aí, quando ele percebeu que já estava mais ou menos em segurança, que a onça já estava indo embora Ele ainda fala, Deus, Jesus, afasta essa onça daqui E Deus ajudou ali no momento, viu Marcão? Porque a onça foi embora, não atacou o pastor, mas a situação poderia ter sido diferente Então, fico alerta, inclusive, dos especialistas aí em meio ambiente Quando se deparar com uma onça, tem que ficar parado Só que, não pode ficar de costas pra ela, viu Marcão? O ideal é ficar de frente e sem fazer nenhum gesto brusco pra não assustar o animal E rezar bastante, né Marcão? Não tem jeito Esse caso chega pra gente de Vinhedo, no interior aqui de São Paulo Mas olha só, eu fiquei bem impressionada Principalmente com a tranquilidade do pastor, né Marcão? Não, eu não fiquei impressionado com a tranquilidade não Eu fiquei impressionado com a tranquilidade da onça Sabia, ô Dani, Mari? Eu fiquei impressionado com a tranquilidade da onça Porque é um animal selvagem que ataca É, e de repente a onça não atacou o pastor Graças a Deus Mas graças a Deus mesmo Quer ver? Coloca as imagens na tela do nosso programa Porque eu tenho certeza que muitas pessoas estão em casa Então eu não tô nem acreditando Que essa onça não atacou o pastor Porque é um animal que quando se sente acuado, Dani Ela ataca E talvez ela não se sentiu acuada E talvez realmente o rapaz Tá de bola com Deus lá em cima O pastor tá com a fé em dia E graças a Deus Tem 19 anos E realmente foi um livramento pra ele Porque na grande maioria Um animal selvagem desse No seu habitat natural Porque quem foi pra mata foi o pastor Olha o momento que ele vira Que a câmera, ó Agora Jesus, ele vai vir agora As minhas ovelhas ouviram a minha voz Agora Aí ele olha, ó Ele não tava acredito Ele falou assim Senta doido, Jesus Rapaz E ele ficou Olha, não sei se ele tem experiência Mas que ele ficou quietinho E fez o correto Fez, ó